Fala aí galera, Gabriel aqui, sejam muito bem-vindos a meimusical.com Hoje eu tenho um vídeo diferente pra vocês Pra ser o especial que eu vou fazer essa semana Com o Reaper, um excelente software de gravação Que tá produzindo coisas em casa, montando o home studio, vai ser um tema bem legal Eu fiz há uns anos atrás, uns 3 anos atrás né Dois vídeos que viralizaram né 10 dicas de edição com o Reaper Que tem muitas visualizações E esse 9 dicas com o Reaper que tem 27 mil visualizações Então eu resolvi fazer mais alguns vídeos sobre esses dois tópicos Porque a galera gostou Eu vou deixar esses dois vídeos nos cards pra vocês depois assistirem né Neles eu falo muita coisa legal do Reaper só pra vocês verem né Deixa eu abrir aqui Eu tenho aqui os tópicos também ó Configuração de placa de som, os diferentes tipos de canais Como inserir uma faixa externa Tem várias coisas bacanas aqui Nesses vídeos tá certo? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês Mas vamos lá Hoje nós vamos falar o seguinte Pra gente que tá gravando O que que acontece muito? De ter vários e vários canais Como tem aqui né E aí a gente fica meio perdido né Não sabe que canal é que canal Meio complicado na hora da edição Então de toda forma aqui você consegue colocar ícones aqui do lado Então olha só Você vai clicar primeiro no botão direito Track, Icon O meu tá em inglês Não sei se o seu tá em inglês ou não Em português E aí você vai vir aqui Set Trackers, Icon Icon E vai abrir essas opções ó Várias opções Tem desde violões, amplificadores Baixos Vários tipos de baixo Você pode até marcar aqui pelas quatro Quatro tarrastas do baixo né Bateria, cowbell, bateria eletrônica Tem bastante coisa Coral se você tiver alguma parte com Cantada com várias pessoas Guitarra, voz Então o bacana é que você pode marcar tudo dessa forma Aqui eu vou querer o violão Aqui eu vou lá e escolho o baixo Então eu tenho tudo ó, bonitinho Pra que eu não me perca na hora da edição Aqui eu quero um sintetizador E fica com os ícones bem legais Que isso, um violão, sei lá, acho que é né Então você tem aqui Todos os íconezinhos de um lado Vai facilitar muito na hora de você editar Certo? Além é claro De você botar o nome né Como é que eu boto o nome? Nos meus canais É só você clicar aqui Track 1 E clicar Escrever Violão Vai abrir aí o campo Só clicar nessa parte escura Que não tem descrição Tá certo? Essa foi meu vídeo de hoje Bem curtinho Mas essa semana vai ser 100% Reaper Tem muita dica legal Dá uma olhada naqueles outros vídeos Que eu citei E também deixa aí o seu like Se inscrevendo no canal Certo? Eu sou o Gabriel Um grande abraço E até a próxima Valeu E até a próxima